Olá, hoje eu vou bater um papo muito legal e gostoso sobre ecoturismo no Diálogos do Movimento com Mônica Santos, da Associação de Guias e Monitores do Vale. Tudo bom, Mônica? Olá, tudo bem? Que legal, eu conheci o trabalho de vocês, é lindo, hein? E o pessoal muito preparado, parabéns pelo trabalho que vocês realizam em Valinhos e região, né? Isso, verdade, estamos trabalhando em Valinhos e agora toda a região também. E trabalhar com ecoturismo, com passeio, é uma grande alegria, né? Preservar a natureza, fazer as pessoas felizes, fazer exercícios, fazer amizades, é muito legal. Tem muita coisa legal para a gente ver de ecoturismo na região? Sim, aqui na região é muito rico na questão do ecoturismo. Então, nós temos a Serra dos Cocais, que engloba várias cidades e a gente tem vários atrativos dentro desses locais, né? Dentro da Serra dos Cocais. Então, é bem bacana, a gente tem sim vários atrativos. A Serra dos Cocais são quais cidades? Então, a gente está, são Valinhos, Vinhedo e Tatiba, né? Que a gente faz a Serra dos Cocais. E aí, dentro da Serra dos Cocais, existem propriedades que trabalham com ecoturismo já e algumas que estão começando a desenvolver também essa atividade. E você já tem um circuito, não é? Que você já faz, é articulado com a peça do Figo, já tem toda uma história aí de anos de construção, não é isso? Isso, exatamente. Na associação, né, os monitores existem há mais de 20 anos, a gente tem vários roteiros, né? E agora a gente está com ecoturismo, que é o novo roteiro. E a gente já trabalhou com ecoturismo no sítio do Cocais Trilhas e agora a gente está trabalhando no Cefol, que é uma área muito bacana também, que tem duas trilhas, super bacana para poder estar fazendo, conhecendo toda a fauna e a flora da região e também todo o atrativo natural que a Serra nos proporciona. Estão participando também do Festival de Agroecologia e Ecoturismo, né? E realizam as trilhas lá no dia. O último ano foi o primeiro, a molecada adorou, né? Chuva e tudo. Isso, verdade. Foi muito bacana. A gente esteve lá, né, com as trilhas, as pessoas puderam participar e a gente teve muita aderência, foi bem legal. Conhecemos a trilha, né, da formiga, teve uma adesão bacana, conhecemos um pouco da nascente, um pouquinho da fauna e a flora. Podemos identificar vários tipos de árvores também do local. Então foi um passeio muito incrível, foi bem legal. E você que não conhece o que é ecoturismo, é combinar o turismo, o passeio, com a ecologia, com respeito à natureza, com a sustentabilidade, né? O que tem aqui de legal pra gente fazer nesse turismo de gastronomia, de hospedagem, passeio? Fala um pouquinho pra gente, Mônica. Então, na verdade, nós temos aqui esse roteiro que nós criamos agora, o último roteiro que acabou de sair do forno, a gente fez o roteiro do ecoturismo na Serra dos Cocais. Então esse roteiro a gente leva pra estar conhecendo o Cefol, né, que é a primeira parada, onde a gente vai estar conhecendo as duas trilhas, que é bem bacana, uma trilha que é da formiga um pouquinho menos de complexidade e a trilha da Cascavel, que existe um pouquinho mais, né, de preparo físico, porque tem alguns obstáculos. E a gente vai também conhecer a gastronomia local da Serra dos Cocais. Então a gente tem um restaurante Rancho Arizona, que fica localizado na Serra dos Cocais, é bem bacana, tem toda uma gastronomia regional muito legal. A gente tem a Ípica Três Irmãos também, que faz parte do roteiro. Essa Ípica Três Irmãos, a gente tem a oportunidade de fazer a cavalgada tanto durante o dia quanto também noturna e fica num local maravilhoso, com toda a fauna e a flora também que a Serra dos Cocais proporciona. E também, além disso, a gente tem também a Adega Chão de Pedra, não sei se você conhece. Não conheço, quero conhecer. Só de falar que a Adega tem um vinhozinho, já amei. É, na Adega Chão de Pedra é maravilhoso também. Fica localizado também na Serra dos Cocais a propriedade e lá eles fazem toda a plantação da uva e aí eles fazem todo o processo também para a fabricação do vinho, tudo artesanalmente, respeitando o meio ambiente, isso que é legal. E aí a gente pode estar degustando vinhos lá, eles têm a degustação, então a gente faz essa parada também para estar conhecendo, é bem legal. E também a casinha do Fico Chocolate. Figo com chocolate, gente, eu adoro Figo. Chocolate eu amo. Se juntar os dois, então nem sei o que vai dar. É verdade. A casinha do Fico Chocolate fica em um dos pontos mais altos da cidade, né? E lá a gente pode estar conhecendo o Fico Chocolate, que foi uma receita que foi criada pelos proprietários, né? E ele patenteou, então só existe ali. Então é muito legal, além de você estar tendo uma vista muito bonita da cidade e próximo ao Jequitibás, que tem lá, que é o Jequitibás Centenário, né? De mais de 200 anos, a gente pode estar conhecendo também. E muita gente de Campinas, Alinho, Sumaré, Hortolândia, Paulina, não conhece esse roteiro espetacular, né? E quem vem de fora, tem lugar para hospedar, assim, nessa pegada agroecológica, ecológica? Como é que é isso? Isso, existe sim. Nós temos aqui na cidade vários tipos de hospedagem, mas o que é legal, que está crescendo bastante aqui no Brasil, é a questão do glamping. O glamping, na verdade, é uma junção de duas palavras em inglês, né? Do glamour com camping. Então se juntou, se deu glamping. É um tipo de acomodação que tem toda a infraestrutura de um hotel, mas é no meio da natureza. Então tem muitas pessoas que não gostam de ficar acampados, levar barraca, dormir no colchão inflável. Então esse glamping oferece todo o conforto de um hotel, mas no meio da natureza. Então a pessoa pode ter uma cama, box, dentro da cabana, é super bacana, tem chuveiros quentes, tem sanitários. Então você fica, vivencia, né? O meio ambiente fica no meio da natureza, e ao mesmo tempo fica no conforto. Legal. Então vai ser bem bacana, e está crescendo bastante. E a gente tem, né, em Valinhos, o primeiro da RMC. Então isso é bem bacana. Que é o Serra Maestra. Isso. Parceiro do Livres, viu? Exatamente. Parceiro do Livres. Vocês têm que ter a oportunidade de conhecer, vocês têm que ficar lá hospedados para vivenciar, porque é muito bacana a noite, né? Na hora que tudo se apaga. A vista é muito linda também, tem um pôr do sol maravilhoso também, o nascer do sol. Então eu convido todos a conhecer também. Além de fazer, a gente tem a questão da hospedagem. Então, na verdade, qual que é o objetivo da associação também? Fazer com que o turista fique mais de um dia na cidade. Porque o ecoturismo, na verdade, quando a gente fala de ecoturismo, a gente fala na questão também de gerar economia. É uma economia que já está pronta. Valinhos é linda, tem as grutas, tem a Serra dos Cocais, tem Sousas, Joaquim Egídio. Pô, gastronomia de Sousas e Joaquim Egídio é espetacular, né? A lenda de Valinhos que vocês dominam e conhecem há mais de duas décadas, né? Meu, então nós temos que explorar esse potencial. Inclusive o poder público, prefeito, vereador, você tem que somar nesse projeto e incentivar vocês. É, exatamente. É o que eu falo. A gente é o verdadeiro quebra-cabeça. Então, o ecoturismo existe e precisa de outros setores. Da hotelaria, para a gente agregar valor, para a pessoa ficar mais de um dia aqui na cidade. Nós também precisamos da gastronomia e tudo isso a gente tem. Então, como você falou, Joaquim Egídio trabalha muito bem com isso, né? Na questão da gastronomia local. Valinhos agora também está começando a se desenvolver. Então, a união de todos é muito importante para desenvolver um ecoturismo sustentável, porque tem que ser sustentável, né? Mônica, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo conosco e parabéns pelo trabalho da associação, viu? Ah, eu que agradeço o convite. Quero convidar todos também a participar do ecoturismo, fazer parte desse movimento que é muito bacana para a nossa região. Você, de São Paulo, da região toda, de Campinas, Valinhos, Paulínia, você pode fazer turismo, preço legal, gastronomia espetacular, lazer com segurança, preservar o meio ambiente e ajudar a economia local. Gera muito emprego, gente. Precisa de guia, de gente para fazer comida, gente para hospedagem. Participa. Ajude a construir uma economia alternativa na nossa região e se divertir. Legenda Adriana Zanotto